Quando seres improváveis, únicos, fruto de combinações, conexões, ajuntamentos e afastamentos absolutamente peculiares, processos históricos que envolvem tanta gente, sedentos por acolhimento e transcendência, expostos aos mistérios da existência e inquietudes da vida, conscientes de sua finitude, porém, latejantes pela própria eternidade. Morada de Deus, expostos a ambivalências que nos projetam, iluminam, nos fazem crescer. Quando seres assim se diminuem, mediocrizam na tentativa de se enquadrar em sistemas e projetam no outro a validação de si mesmos, um mundo inteiro morre. Cada um de nós é um mundo inteiro e abriga na mente o próprio universo. Sai de nós toda a beleza que vemos na terra, assim como a maldade só é percebida porque antes é uma realidade presente em mim e em você. Somos pequenas maquetes de Deus e carregamos na alma sua centelha, seu lampejo, sua presença e amor. Negamos a nós mesmos quando trocamos nossa transcendência pela mortalidade. Nossa condição única por padrões de sistemas perversos, reducionistas. A média nos mata, nos rouba e nos apaga. Fugimos do que somos e isso nos fragmenta, sequestra e fragiliza. Cada um de nós, seres improváveis, carrega dentro de si a chama da eternidade. Um véu rasgado que nos dá acesso a experimentarmos nas contradições da vida, a profundidade e os significados de existir em amor. Não há nada como nós que abriga o universo na mente, o mundo inteiro na própria alma. A condição de projetar-se, recriar-se e transcender-se no próprio olhar. Esses somos nós. Esses eternos seres improváveis.